E é sexta-feira de carnaval, então vamos falar mais um pouco sobre o assunto, né? Vamos voltar a conversar com o Maicon Costa, que agora vai trazer informações sobre como a Polícia Militar se prepara para garantir a segurança dos foliões. Com você, Maicon. Exatamente, Sabrina. De hoje, até o dia 26, quarta-feira de cinzas, acontece a Operação Alegria da Polícia Militar em todo o estado de Santa Catarina. São seis dias, portanto, de imobilização para garantir a segurança das pessoas que vão curtir o carnaval, principalmente nas vias públicas. O foco da polícia é no porte legal de arma de fogo, de drogas e também na venda irregular de bebida alcoólica. A gente vai conversar agora com o comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar de São Francisco do Sul, tenente-coronel Celso Mlanarski Jr., que vai falar como a operação acontece aqui. Comandante, obrigado pela participação. Boa tarde. São Francisco do Sul também recebe reforço no efetivo? Boa tarde, boa tarde a todos. Do mesmo jeito que acontece durante todo o verão, nós temos uma mudança do fluxo de pessoas das cidades próximas, como Joinville e outras cidades da região, para o aumento do fluxo de pessoas, tanto turistas ou veranistas, nas praias. E no carnaval não é diferente, esse fluxo ainda é aumentado. Para São Francisco, que é a localidade aqui no norte do estado, com o maior fluxo e o maior recebimento de foliões, a Polícia Militar reforça o efetivo através da 5ª Região de Polícia Militar. Esse efetivo é reforçado tanto com patrulhamento tático, cavalaria, até mesmo o Águia, que vem para cá realizar esse policiamento, e assessorando e dando a segurança para as pessoas aqui na localidade. Operação aqui no Centro Histórico, também nas praias Vila da Glória, de que forma ocorre? Na verdade, a Polícia Militar faz um planejamento em cima da programação da Prefeitura. Esse planejamento inicia meses antes, até mesmo da Operação Verão. E dentro desse planejamento, a gente identifica quais são os pontos que podem ser adequados para realizar esses eventos. A gente está trabalhando em parceria, identifica esses locais, realiza as historias necessárias ali para aumentar a questão de segurança, conversa com organizadores, tanto organizadores públicos do município como também privados, para que a gente possa ter esse aumento de segurança. Aqui nós vamos ter, tanto no Centro Histórico, o característico carnaval aqui de São Francisco, mais clássico e característico da região tradicional, como também nós temos um carnaval que tem um fluxo de pessoas muito grande, que é na região da Prainha. Então, nessa Operação Alegria, também teremos alguns focos de carnaval um pouco mais isolados, que são com menos intensidade, mas não se deixa também de primar com relação à segurança. Vila da Glória, Ervino, onde também vai ter um policiamento reforçado para aquela localidade. Vamos aproveitar e falar do trânsito, porque vai ter mudanças, principalmente aqui onde vai acontecer o desfile. O que muda e qual a orientação para os motoristas? Na verdade, o trânsito dentro do município tem a necessidade de fazer algumas alterações em virtude de garantir a segurança daqueles que vão estar naturalmente tomando algumas partes de ruas. Isso se entende já e já se identifica os locais de maior concentração de público, por uma questão de segurança até mesmo para auxiliar nas revistas das pessoas que vão estar entrando e adentrando ao local, que isso vai ser realizado de forma pontual em alguns determinados eventos, em todas as pessoas que vão estar ingressando em um perímetro de diversão, vamos falar assim. Então, essas localidades vão estar sendo fechadas, no caso da Prainha, acho que é o ponto mais emblemático do fechamento, onde nós vamos ter seis ruas que vão estar sendo fechadas naquela localidade, justamente para que possa o trio elétrico transitar com maior segurança e impedir que algum veículo desavisado, uma pessoa desavisada, possa ingressar entre o público local e provocar algum tipo de atropelamento ou algum tipo de transtorno. E para a gente encerrar, então, aquelas orientações básicas para garantir a segurança, o que as pessoas precisam estar atentas nesse momento de carnaval? Pois então, nós temos algumas questões de prevenção que a Polícia Militar adota. Na parte de tecnologia, obviamente, em filmagens e tudo mais, angariando, na verdade, recursos que possam não só atuar diretamente no local, no crime, quando estiver acontecendo, como são as câmeras de monitoramento da Polícia Militar, que são distribuídas na cidade, como nós temos a questão do equipamento de drones, que vão estar sendo empregados a fim de monitorar focos e aonde pode vir estar algum grupo incidindo em algum tipo de transtorno para a diversão como um todo, e a própria câmera dos policiais militares que vão estar ligados. Então, primeiramente, essa questão das câmeras. Acho que um trabalho preventivo, ele trabalha em cima de buscar recursos audiovisuais e nós temos aí os meios de coibir tanto antes, como também identificar possíveis autores posterior ao fato ocorrido. Além dessas tecnologias que nós vamos estar empregando, nós temos também o PMC Cidadão. É um recurso da Polícia Militar, desenvolvido pelo Comando-Geral da Polícia Militar, e nesse recurso, qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode entrar num aplicativo, tanto o iOS como o Android, baixar esse aplicativo no próprio celular, e se tiver alguma emergência para alguns tipos de delitos, ele pode estar acionando a Polícia Militar. Por que eu falo desses delitos? Justamente pelo fato da perturbação do sossego. E outros delitos que, em época de carnaval, as pessoas acabam se exaltando e acabam tendo um comportamento, acreditando que, na verdade, os delitos deixam de existir no carnaval. Isso não deixa de existir. A perturbação do sossego existe, tanto no carnaval como fora do carnaval. Então, nós temos, com isso, um volume muito grande de atendimento de ocorrência e perturbação do sossego. Lembrando que isso gera uma consequência para aqueles que vão estar utilizando o som de forma irrestrita. Então, acho interessante deixar bem claro que a Polícia Militar, nesse caso, vai estar atuando também em perturbação de sossego e tudo mais naquilo que for necessário. Então, estamos à disposição para auxiliar naquilo que puder para ter um bom carnaval em São Francisco do Sul. Comandante, muito obrigado pela sua participação. Dicas de segurança para a gente curtir esse momento de alegria, mas com muita responsabilidade.